Olá! Está interessado em saber mais sobre a literatura brasileira negra e indígena? Então continue assistindo esse vídeo! Literatura negra Antes de tudo, é importante que façamos uma breve introdução ao tópico, mostrando os negros na literatura brasileira ao decorrer da história. Antes da abolição do tráfico negreiro, em 1850, a literatura praticamente não retratava os negros, bem como era escrita quase que exclusivamente por brancos. Mas com a abolição do tráfico, os negros começaram a ganhar mais espaço no âmbito literário. O que também acontecia até então era o apagamento da identidade negra, que pode ser observado em obras como Escrava Isaura, que retrata uma escrava branca, algo que não condizia com a realidade do Brasil colonial, numa tentativa de apagar a identidade dos negros. Em 1881, pela primeira vez, um negro é a personagem principal de uma história, no livro Omulato. Entre esse mesmo ano e 1890, temos uma série de romances publicados que tratavam dessa temática, que ficaram conhecidos como romances abolicionistas. Com a chegada do modernismo, então, finalmente temos o início de uma grande valorização da literatura negra, já que esse movimento artístico possuía características identitárias e nacionalistas muito fortes. É nessa época que Oswald de Andrade lança o movimento Antropofagia, segundo o qual os brasileiros deveriam ignorar valores estéticos e temáticos europeus e partir para uma literatura que de fato representasse a nação, fazendo com que não somente a literatura negra, mas várias outras literaturas identitárias ganhassem força. Isso quebrou com os costumes vigentes até então, em que brancos escreviam sobre negros de acordo com a sua visão e fez com que escritores negros relatassem a sua vivência. Sobre isso, Duarte diz O tópico da autoria é dos mais controversos, pois não apenas implica a consideração de fatores propriamente biográficos e fenotípicos, com todas as dificuldades inerentes à definição do que é ser negro no Brasil, mas também em função da defesa de uma literatura negra de autoria branca. Nesse caso, corre-se o risco de redução da literatura afro-brasileira ao negrismo, entendido enquanto mera utilização da temática. Podemos citar Luís Silva, conhecido como Cucci, como um exemplo de escritor negro na contemporaneidade. Sua literatura possui muitas vezes a temática negra e é de grande valor autêntico, como podemos observar no poema Trincheira. Falaram tanto que nosso cabelo era ruim, que a maioria acreditou e pôs fim. Raspou, queimou, alisou, frisou, relaxou, caneca loucuras. Ainda bem que as raízes continuam intactas e amaravilhosos pelos crespos, conscientes no quilombo das regiões íntimas de cada um de nós. Literatura negra feminina Podemos citar como exemplos de autoras negras Carolina Maria de Jesus, que escreveu Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, Mel Duarte, Negra, Nua e Crua, Jarrida Reis, Não me chame de mulata, Cristiane Sobral, Não vou mais lavar os pratos e Ana Maria Gonçalves, Um defeito de cor. Esses títulos chamam a atenção por tratarem de temas que a sociedade considera como tabus e principalmente por serem escritos por mulheres negras. Carolina Maria de Jesus Quando questionada sobre o motivo de escrever, Carolina respondeu Quando eu não tinha nada o que comer, em vez de xingar eu escrevia. Tem pessoas que, quando estão nervosas, xingam ou pensam na morte como solução. Eu escrevi o meu diário. A moradora da antiga favela do Canindé, zona norte de São Paulo, trabalhava como catadora e registrava seu cotidiano em páginas amareladas encontradas no lixo. A escritora foi descoberta por um jornalista e assim teve publicado o seu livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que trata do dia a dia repleto de discriminação de uma mulher negra, mãe, pobre e favelada. Mel Duarte A escritora paulista é ativista e produtora cultural. Lançou recentemente o livro Segundo Mel, seu último trabalho é um compilado de experiências e sensações. Ela diz Ali não tem só a Mel falando. Pelo retorno que recebo de outras mulheres, percebo que tem muito de nós. E isso é o que me dá gás para continuar. Em 2013, a poeta publicou o livro Fragmentos Dispersos. Jarrid Arraes Jarrid mostra sua indignação com versos fortes e diretos por meio de cordéis engajados. Entre os mais de 40 títulos publicados, o mais popular Não Me Chame de Mulata rendeu muitas discussões nas redes sociais. Em seu livro de contos As Lendas de Dandara, a cearense aborda o tráfico humano e a escravidão, contando a história da guerrilheira quilombola Dandara dos Palmares, de um jeito leve, com um toque de ficção fantasiosa. A cordelista é comprometida com projetos de direitos humanos e tem uma coluna semanal na revista Fórum chamada Questão de Gênero. Cristiane Sobral A autora tem três obras. Não Vou Mais Lavar os Pratos, de poesias, Contos em Espelhos Miradouros, Dialéticas da Percepção e seu último livro de poemas publicado em 2014. Só por hoje vou deixar meu cabelo em paz. Cristiane afirma que escreve como um grito de liberdade. A carioca moradora de Brasília é mãe e diretora da gestão e produção cultural no Sindicato dos Escritores do Distrito Federal. Ana Maria Gonçalves Nascida em Minas, Ana Maria Gonçalves foi publicitar em São Paulo, mas foi para a ilha de Itaparica escrever seu primeiro romance, intitulado Ao Lado e à Margem do que Sentes por Mim. O livro, escrito durante seis meses, foi publicado de forma independente. Mais tarde, Ana Maria passou a morar em Nova Orleans. Seu segundo romance, Um Defeito de Cor, de 2006, conquistou o prêmio Casa de Las Américas na categoria Literatura Brasileira. A obra é inspirada na história de Luisa Marim. É interessante focarmos na literatura negra feminina, pois em 2017, o mercado editorial brasileiro produziu cerca de 42,3 milhões de exemplares e faturou R$ 1,7 bilhão Apesar disso, 94% dos autores publicados são brancos e 72% do sexo masculino. Literatura indígena Os índios passaram a ser representados na literatura brasileira através dos romances indianistas. O índio era representado como herói, mas apenas quando se submetia à cultura do colonizador, que é o caso de Oguarani. É uma literatura que não é lembrada nos manuais historiográficos e que não está presente nos grandes cânones que falam da literatura brasileira. O índio também é visto como se fosse um selvagem e sua história é apagada, como se não a tivesse. Muitos autores não indígenas ainda se apropriam da cultura indígena e acabam fazendo com que os índios acabem não tendo voz. Coutinho diz A literatura, como toda arte, é uma transfiguração do real. É a realidade recriada através do espírito do artista e retransmitida através da língua para as formas, que são os gêneros, e com os quais ela toma corpo e nova realidade. Portanto, a literatura indígena se inicia na tradição oral e passa a ser escrita a partir do século XX. Entretanto, como ela já estava presente na cultura oral, é possível afirmar que a literatura indígena já existia e isso dá margem para entendermos que a literatura indígena possui uma trajetória e uma história. Essa literatura também atualmente dá a oportunidade de auto-representação aos povos indígenas. E estes não se representam mais como heróis selvagens, mas da maneira que de fato são, de acordo com suas vivências. em relação à visão do indígena apenas ser visto como herói quando se submetia ao colonizador europeu, Feio diz que A visão positivista do bom selvagem, sem máculas, uma tábula rasa apta a fornecer ao colonizador uma oportunidade de recomeço, foi uma construção identitária de fundo romântico e positivista que atendia aos interesses da classe letrada. A visão do bom índio sugeria um processo colonizador não passível de fracasso. Ou seja, houve a colonização e acabou se criando essa imagem do bom índio, o que sugeria que o processo de colonização funcionou e que foi um sucesso, pois havia a visão de que no Brasil se encontraram bons índios, que eram então representados como heróis. Como exemplo de autores indígenas, podemos citar Daniel Munduruku. O autor representa em suas obras atividades cotidianas das aldeias, o que é uma maneira de representar a própria sociedade, o seu cotidiano e a sua cultura. Eliane Potiguara. A autora fala sobre a inserção da mulher na sociedade e também produz obras críticas sobre esse assunto. Além disso, também fala sobre a inserção da mulher indígena na sociedade, o que é ainda mais difícil. Olívio G. Coupé. O autor se mantém fiel às raízes e causas indígenas e nas histórias produzidas por ele, o escritor sempre relata essas tradições. Graça Graúna. A autora é escritor e crítica literária, então, assim como Eliane, ela faz artigos e pesquisas sobre literatura indígena, além de escrever obras que possuem essa temática. Seguindo essa linha, Eliane explica que nos tempos atuais, o suicídio, a submissão, o alcoolismo, a desesperança, a fome têm sido sintomas da opressão colonizadora, decorrentes da violência dos direitos humanos fundamentais dos povos indígenas e que afetam as mulheres mais diretamente. A autora mostra que esses são alguns elementos que fazem com que o indígena seja considerado pela sociedade como um indivíduo inferior e desprovido de história. E isso faz com que muitos indígenas se suicidem, além de trabalharem em situações muito precárias. Isso tudo tem como causa a ausência dos direitos humanos indígenas que não foram recuperados ao longo dos anos, fazendo com que indígenas sofram até os dias atuais. Potiguara, em seu livro Metade Cara, Metade Máscara, escreve Esse é o exemplo de um dos textos da autora que mostra tudo o que foi comentado até agora sobre a constituição da identidade indígena. Para finalizar, Daniel Munduruku diz Compreender a literatura indígena é entender que ela se manifesta nas diversas formas de transmissão do saber, que ela é a reverberação do que mora dentro do corpo de nossa gente. Isso complementa o que foi dito previamente em relação à tradição oral dos indígenas e mostra que outras coisas também são consideradas literatura, como a pintura corporal, que é uma forma de representação. Esse vídeo agora vai chegando ao fim, mas se você tiver interesse em ler alguma das obras na íntegra, essas são as referências. Agradecemos pela sua atenção e por ter assistido até aqui. e por ter assistido e por ter assistido